Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e vem para o meio. E disse ao homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Assim como Jesus curou a mão mirrada do homem na sinagoga, Dando a ele condições de trabalhar, produzir e realizar, Também esta maravilha vai se cumprir na sua vida. Tudo o que impede você de realizar-se profissionalmente, E faz com que as obras das suas mãos sejam infrutíferas, Deixará a sua vida. E você vai produzir e prosperar como nunca. As maravilhas da Galileia na sua vida. Nesta quinta-feira, às sete e meia da noite, Na Igreja Catedral da Paz, Rua Flamboyant, quadra 53, no Residencial Veneza. Imperdível.